Essa é mais um do Vagueiro Monte Forró Se é Bruno Marquinhos ao vivo Dave Music Studio Se liga Se é forró, se é forró Chama Aí ó Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha chegou, filho do doutor Doutor por vaquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar o interior Montando em meu gabão, sou sempre campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Vai lá quem chegou, o matuto do paredo Eu disse, ei, ei, respeita meu pancadão Mato do baile acendo com a jovinha perto Ei, 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 ei Respeita meu pancadão Pode enjuntar tudo que não dá no meu paredão Ei, 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 respeita meu pancadão Pode enjuntar tudo que não dá no meu paredão Foi nascido na capital, criado no interior E novinha chegou o filho do doutor Doido por maquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, busquei meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando em meu cabalo, sou sempre campeão Tô derrubando o galo, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou pro matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto balha sendo quase o fim até o Ei, 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 respeita meu pancadão Pode ajudar tudinho que não tá no meu paredão Eu disse, ei, ei, respeita meu pancadão Pode ajudar tudinho que não tá no meu paredão Adriano C10 E esse é moral Uno pra ação É show, hein Meu parceiro com o C10 Campina Grande Tamo junto, hein Show Cé pé de ferro na batera Swing é esse, hein Site CG na mídia Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar E se você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração, é meu doutor PS, hoje eu ganho alta Já não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganho alta Já não sinto mais sua falta Academia Mega Fitness É moral Site CG na mídia Vai que ano Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar E se você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração, é meu doutor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração, é meu doutor PS, hoje eu ganho alta Já não sinto mais a falta Já não sinto mais a falta O PS, hoje eu ganhei alta Já não sinto mais a falta Oi! 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 Oi, Gefio! Gefio, logotor Somoswald Vais!